Mariscos vivos, o peixe cobra comestível, e um queijo que vicia, você já ouviu falar num bolo que dura até seis meses? Dura seis meses. Mas é verdade isso, dura seis meses. Dura seis meses ou mais mesmo. De onde vem a fama de que os portugueses são bons padeiros? Esse é caseiro. E entre as descobertas da saborosa comida de Portugal, uma conversa apimentada com Marcia Goldsmith. Todo mundo tá copiando um quadro meu de uma forma ou de outra. Ah, ela é sensacionalista, ela é isso, ela é aquilo, mas estão copiando. A nova vida da ex-apresentadora. Não aguento mais calote todo mês. Totalmente dedicada à saúde da filha. Você acabou de ver o braço da minha filha. Hoje de manhã ela fez análises. Picaram a menina três, quatro, cinco, dez vezes. Deixei de viver. Eu tô prisioneira há quatro anos de uma vida doméstica. De um cuidado extremo com ela, extremo. Hoje, logo depois do Jornal da Record. Tchau, tchau.